Música Objetos que lembram a infância e trazem recordações e lembranças que marcaram o tempo em que uma gaveta da casa de vó representava uma caixa de surpresas. Música A ansiedade para esperar crescer a semente plantada, nesse caso aqui é um pé de feijão sobre um tamburete da casa desta artista, responsável pelo trabalho. O pé de feijão, acho que da parte da infância de grande parte das pessoas, da escola de plantar em algodão, na minha foi mais no contexto da cozinha, porque o tamburete com o pé de feijão é o único objeto que fazia parte da minha família. Então, esse tamburete está no contexto da cozinha e reporta as minhas lembranças que eu tenho da minha mãe catando feijão, de eu plantando feijão, vendo crescer. A exposição Objetos Biográficos faz parte das atividades de defesa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal de Uberlândia. Este trabalho aqui foi planejado há oito anos. Como mestrado eu tive a oportunidade de construí-los, de tirar do papel. E são objetos, são trabalhos construídos a partir de objetos que foram descartados de diferentes formas. Alguns eu encontrei em terrenos baldios, outros, a maioria eu recebi, eu ganhei. Utensílios, lembranças, conceitos importantes e que trazem recordações de infância, não só para a artista, mas também por quem passa por aqui. São vivências, experiências minhas que marcaram e que eu acho que não dizem só de mim. Eu acho que as pessoas que se interagem com os objetos também encontram significados próprios, pessoais.